Brrrrrrr... Brrrrrr... Brrrrrrrrr... Opo! Aí, de novo! Haha, eu sempre ganho. É assim que se faz, mozão! Brrrrrrrr... Bem, pelo menos eu não perdi para o Bryan. Ah, mas o Quinto não enche, daqui a pouco você vai se aposentar e eu quero ver o que você vai falar de mim. É mais perigoso... Ou ser substituído. Hahahahaha, vamo... veremos. É, Cruz, você fez uma volta muito boa. É sério? Quanto é que foi? Bem, você já percebeu que Tomasville não é muito grande Então você fez exatamente uns 20 segundos É só isso? Só isso, Cruz, é muito bom Sei lá, a pista é pequena e eu acho que eu terminaria mais rápido Bem, depende também das curvas, né, Cruz? É, você tem razão E também tem esses idiotas aí que me atrapalham A gente ouviu, Cruz E era pra ouvir mesmo Ah, aliás, Cruz Feliz dia das mulheres Ah, calma, você lembrou Claro que eu lembraria É impossível esquecer dessa data E é melhor mesmo, porque se você esquecer, eu vou cortar seu escapamento Que isso, Cruz? Pra que agressividade com o coitado? Calma, Cruz, eu não esqueceria desse dia E é bom mesmo, porque se você esquecer o meu aniversário Eu juro por Deus que eu vou fazer questão Se você ser o último aí na festa Caramba É isso que deu você casar com ela O que você disse? Brian, você tá bem? Para de chegar do nada Essa foi boa, Cruz Eu sou muito surradeira Como? Como? Ixi Essa foi boa Bem, alguém sabe onde é que vai essa próxima corrida? Eu acho que não Ah, então molhou Molhou? É gíria, Todd É gíria Bem, eu não sei vocês, mas se vocês quiserem continuar Treinando aí nesse calor Eu vou lá pro bar Beber alguma coisa Quem é que vai pro bar? É eu que vou Quem vai pro bar é um perdedor Tá explicado porque eu não ganhei na loteria Tô nem aí pro seu argumento, McQueen Ah, mas esse Brian Ah, não liga Ele é um fracote 3, 2, 1 Eu vou te mostrar quem é o fracote aqui, Cruz Vai, mostra Eu vou fazer questão de dar umas 100 voltas na sua frente Ah, é? Pode vir com tudo Afogou o motor aí? Afoguei nada Vem, vambora Parabéns, Cruz Agora ele vai fazer questão de te rodar Se ele me rodar, eu taco ele pra fora da pista Também eu não vou ficar aqui parado não Eu sei que eu sou aposentado E também, talvez, corredor substituto Mas, é bom correr Vai lá, Brian Eu vou te dar 3 segundos Não tá, é pra sair? Não, não, é pra entrar Tá bom, hein? Pra quê? Se agressiva 1, 2, 3 Caramba Essa é minha garota Isso eu não discordo Ai, saudades do Bob Era melhor com ele aqui Eu te avisei, Brian Você não vai fugir de mim Agora, tchau, tchau Eu vou lhe pegar a Cruz Cuidado aí, Macuinho Ah, peguei um vaco feio aqui Vai lá, Brian Você tá muito lerdo É, continua me empurrando aí, vai Crianças E lá vai uma Bem, eu vou substituir isso aqui Por isso aqui Aí, perfeito Com licença, senhora Nathalie, certeza? Ah, sim, Nathalie Pode dizer Então, chegou um carro Ele falou pra eu não falar o nome dele Nem a aparência dele Nem a cor, nem tudo E me pediu pra entregar esse bilhete pra você Ai, quem é agora? Acabei de te falar Ah, não posso falar quem é Vou deixar aqui na sua mesa Ai, quem é esse aqui? Hum, não dá pra entender Tá bem? Ele não tem mãos Bom, faz bom proveito isso daí Bom proveito? Mãos? Ai, deixa eu ler Na minha escola Eu nunca recebi uma cartinha Muito menos de namorado Ou essas coisas Eu sei que pode ser meio cringe da minha parte E também meio cringe também Mas Eu mandei essa carta pra você Pra que algum dia a gente possa se conhecer E Acabar com as nossas diferenças Bem, também feliz um dia das mulheres pra você Eu espero que a gente pode se encontrar um dia Assinado por Admirador secreto Ai, ai Bom, gostei da cartinha Mas É meio cringe da parte dele Mandar a cartinha Mas só se ele vem aqui Falar na minha cara o que ele quer Ainda por cima Desejo um feliz dia das mulheres pra mim Bem, obrigado Mas sério Quem foi que mandou essa cartinha? Pode ser qualquer um Tá, mas isso não importa, Natália Não há tempo pra namoro Agora é hora de Trabalhar Tá Hum Deixa eu ver Aqui Ai Vocês são uns perdedores O que você disse? Calma Cruz Porque você tá voando Não, não, não Ih, morreu Morreu, mas passa bem Ai, essa doeu A próxima vez Se você me chamar de perdedora Você vai ver Eu falei perdedores Não perded... É, é, eu tô errado Eu sabia De novo em terceiro Pelo menos eu fiquei Na frente do Brian Macuinho, vou falar de novo Não enche Que era pra tá reclamando Que sou eu Fiquei em último Ah, você fica quieto aí Toddy, ninguém liga pra você Ah, ninguém liga pra mim Eu tô carete Vai Todd Me ajuda a desvirar ali O Cal O Cal que é uma tartaruga E não consegue se desvirar Já olhou pra ele O que é que tem eu? Você é mó gordo E pronto Você me chamou de gordo? É, talvez você é uma cópia barata Do Todd É verdade Olha que eu sou O segundo mais velho aqui Só se for o sétimo mais velho Porque tem eu O Matt E aqueles dois idiotas ali O seu italiano é péssimo Eu não falei italiano Falei de um jeito pra vocês entenderem É, perdi no argumento Ah, não liga pra ele, Cal Porque eu vou Acabar com ele Eu tô brincando Não precisa fazer isso Volta pra cá Pelo amor de Deus Você é mó medroso É incrível como é que ele namora Pera aí O Brian namora? É incrível Que ele não casou ainda Desde quanto aquele cabeça de vento namora? Ah, já vai fazer uns cinco anos Cinco anos e ainda não casou? E você, macuinho Que levou mais de uma década pra se casar com a Sally É, você tem razão Caramba, que freada Ai, 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 ai Cruz Que foi, menino? Você viu o que? Um fantasma? Ai, ai, ai Olha ele lá Ai, ai, ai Mas o que que foi? Bob Sim, sou eu mesmo, Cruz Bob Swift Caramba, é o Bob Finalmente você voltou, hein Bob Esponja Roxo Me chamou do que? E, Brian, você tá bem? Não, não tô nada bem É, ele tá bem Caramba, meu parceiro Dá um abraço aqui É, muito bom te ver de novo Eu digo a mesma coisa Ah, eu tô ficando com ciúmes Aliás Que foi? Au Por que você fez isso? Tá, bom Retiro o que eu disse Por que você ficou sumido? Eu tinha que trabalhar Olha, vocês também trabalham correndo Mas isso não tira o fato de você ter sumido Olha, Cruz Eu me aposentei de novo Aposentou nada Você só assinou o contrato pra correr um ano Tá, 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 tá Eu sei disso Sei lá Eu fiquei capisbaixo Mas eu tô melhor E é bom mesmo Porque da próxima vez que você sai daqui Eu não der sinal de vida E sei lá pra onde você pode ter ido Eu juro por Deus que eu vou atrás de você Tá bom Ai, que medo Ninguém me ajuda aqui, não? Ai, calma aí, ô tartaruga Pronto Valeu, Bob Por isso que eu prefiro você do que esses caras Ué, esqueceu que a gente tem rivalidade? Eu tonei pra nossa rivalidade Eu quero saber de amizade Fofinho Eu hein, sai fora Ah, mas você é fofinho Sai de perto de mim Bom, é bom ver você de novo, Cruz E é bom mesmo, hein Ué, vambora Abraço no Bob Esponja Não, peraí Você já me abraçou, Cruz Vou abraçar de novo Abraço coletivo Vambora Eu também vou ficar aqui Eu não vou, não Mentira, eu vou sim Dá pra vocês me soltarem Estão me esmagando Ah, ah, não solta ele não Imagina eu aqui Sendo experimento por dois carros É sério Mas vocês pararem Soltem o coitado Tá bom, tá bom Eu hein Vai sair daqui, Todd E aí, a nossa amizade A gente não é melhor amigo? Calma, Todd Eu tô brincando Tá, tá Eu hein Eu hein Digo eu É a próxima vez que vocês fizerem isso Eu vou processar todos vocês Vai processar com o que? Eu só dá de novo E eu sou a mesma coisa É, perdi no argumento Por que você tá assim, Bob? Você achava mesmo que eu ia ficar com aquela minha pintura? Bem, eu achava pra você ficar mais bonito Agora você tá feio Tá parecendo o William Afton William Afton Com o número 19 É sério? Quem é o William Afton? Ah, mas vai Ah É sério? Quem é o William Afton? Brian, melhor você nem saber Tá bom, tá bom Eu hein Ô McQueen, volta pra cá Eu juro por Deus Se alguém perguntar pra você quem é Beyoncé Se você não saber Eu juro que eu te taco daqui até a China Calma, calma É, mas os negócios estão indo bem Bom, e eu espero que você fique aqui pra sempre com nós Olha, ficar pra sempre eu não diria Mas eu sempre vou vir pra cá Vai ser bom Falar com vocês Correr E também falar com aquele cara ali É, bom te ver de novo, Bob Então tá, agora Vambora treinar? Bem Eu fiquei um mês sem correr Dois meses, sei lá Já vai pra dois meses Na verdade Acho que tem mais tempo Mas enfim Acho que é bom treinar Pra eu tirar Essa carroça aqui da perrogem Essa tem razão, bem? Vambora, pessoal Treinar um pouco Você viu como é que eles são, Guido? O Bob nem veio aqui pra dar um abraço na gente Mas é um arrombado Como é que é? É bom te ver também de novo, hein, Bob Digo o mesmo, Smoke E eu aqui? Ah, ninguém liga pra mim Ô, pera aí, gente Eu tive uma ideia Que tal a gente correr na contramão? Correr na contramão cruza? Eu já corri em pistas Com curvas pra direita Pra esquerda, mas Você entendeu, né? Sim, Bob Eu entendi Ah, até esqueci que você era burro Ah, Cruz Você tem certeza que é bom A gente correr na contramão? Meu filho Isso aqui não é rodovia Sou seu marido E é bom mesmo Então tá Deixa eu ver se eu entendi A gente vai correr normal Só que vai ser na contramão Exatamente Aliás, Cruz Feliz dia das mulheres Ah, obrigado Também eu sou a única mulher aqui É, aqui só tem macho alfa Fêmea alfa Porque agora eu que vou vencer Vrrrr Ah Ela calou minha boca Calou seu para-choque É para-choque Vrrrr Ah, de novo, Marco Não vou ficar aqui parado não Vrrrr Até esqueci que eles gostam De queimar largada É, que nem o Todd fazia Na temporada de 2010 Vrrrr Eu não queimava largada Queimava assim Vrrrr É mais um pra nossa lista Ai, não aguento mais, hein Daqui a pouco eu vou abrir uma academia que nem o Doc fez em 2008 Porque, pelo amor de Deus, é cada piloto que entra aqui